Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre, meus amigos, saiu recentemente no 4chan, o que parece ser um vazamento pesadíssimo sobre o próximo State of Play do nosso querido Playstation, que vai ser revelado em agosto, mais precisamente no dia 10, e nele consta uma lista gigantesca de jogos que eles irão apresentar ali, que eu obviamente vou comentar aqui com vocês, mas dentre eles também tem o nosso saudoso Mortal Kombat sendo cotado ali com a apresentação de um trailer do Kombat Pack 3. 3, galera, sim, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso aí, o que pode ser, o que pode não ser, entendeu? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, e lembrando novamente, meus amigos, que no dia 31, nessa próxima sexta-feira, mais precisamente amanhã, nós teremos aí o BGS Day, que é uma super live aí do maior evento de games da América Latina, que irá começar às 13 horas, serão 8 horas de live, com diversas atrações, convidados, especiais, onde eles irão ali conversar sobre a indústria, jogar jogos também, então já fiquem ligados em todas as redes da Brasil Game Show lá no YouTube, na Plataforma Rocha e no Face pra vocês não perderem, beleza? 13 horas, no dia 31, mais precisamente amanhã, se liguem. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá acontecendo, cara? Na nossa última live lá na Plataforma Rocha de Ontem, os nossos queridos amigos aí, Bunker de Jogos e também o Brother Davi, eles me avisaram sobre esse possível vazamento aí que saiu do State of Play, do PlayStation 5, cara, que deve acontecer agora no próximo dia 10 de agosto, ainda não tem nada confirmado, então tratem isso daqui apenas como rumor e especulação, como sempre, e eles disseram, cara, que o Mortal Kombat estaria incluído nessa lista aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui agora pra que vocês possam ver, eu já deixei a imagem devidamente preparada aqui, vocês podem ver aí a listagem de alguns jogos que eles irão apresentar caso esse evento seja real. Então, cara, ó, começa aqui no título eles falando, ó, State of Play Leak 10 de agosto de 2020, não confirma horário nem nada disso, entendeu? Aqui em cima nós temos uma mensagem aqui do cara que postou isso falando que um amigo que mandou esse negócio pra ele, e vamos na lista que é um negócio interessante aqui, galera, olha só. O primeiro jogo que eles vão revelar de acordo com essa lista é o Silent Hill Reveal Trailer, cara, com 1 minuto e 54 segundos aqui para o PlayStation 5, então eu não sei muito bem se vai ser um novo jogo, se vai ser um remake, alguma coisa do tipo, nós teremos que esperar aí, eu espero que seja um novo jogo, cara, mas se for um remake também dos jogos mais antigos aí vai ser muito bem-vindo no estilo que eles fizeram com Resident Evil, por exemplo, né? Nós teremos aqui também Metal Slug Returns, que acho que já tinha aparecido aí anteriormente, pro PlayStation 4 e PlayStation 5 com um trailer aí de 2 minutos e 33 segundos, The King of Fighters 15, rapaz, um teaserzinho desse jogo de luta delicioso aí que tem muita gente esperando, inclusive inscritos aqui do nosso canal tem perguntado se a gente vai fazer a cobertura de King of Fighters, e sim, cara, nós vamos! Se realmente nós tivermos um teaser desse King of Fighters, pode ter certeza que a gente vai trazer aqui no canal, quando tiver trailer também mostrando gameplay, personagens e tudo mais, a gente vai trazer tudo pra vocês e seria um teaser de 1 minuto e 8 segundos, nós teremos aqui também, ó, Call of Duty Black Ops Vietnam Review Trailer, entendeu? De 3 minutos aí pro PlayStation 4 e PlayStation 5, o Call of Duty Black Ops Vietnam também multiplayer gameplay, nós temos visto recentemente aí, meus amigos, alguns rumores, sim, de qual seria o próximo Call of Duty, e aqui, pelo que tá dizendo nessa lista, nós teremos sim o Black Ops, Black Ops Vietnam, e de acordo com essa lista, esse novo Call of Duty vai ser revelado sim, cara, o Black Ops com o codenome Vietnam, eu tô muito animado a poder ver isso daí, porque eu gostei demais do Modern Warfare que eles lançaram aí no ano passado, inclusive eu joguei bastante, cara, não só o modo campanha, o modo multiplayer também, então vamos esperar poder ver aí, e nós teremos também, galera, ó, um Boss Battle Trailer, que eles estão mostrando aqui pra gente, ó, do Crash Bandicoot 4, que tem muita gente aí que tá empolgadíssima com esse jogo, eu curto pra caramba, mano, gosto demais de jogos de plataforma assim, de aventura, é muito divertido, nós teremos um trailer aí pra Playstation 4 e PS5 também, de 2 minutos e 15, ah, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, cara, os trailers do Call of Duty que eles estão falando aqui, ó, o primeiro tem 3 minutos e 5 segundos, e o segundo trailer tem 2 minutos e 45, cara, vai ser basicamente 5 minutos, quase 6, só de Call of Duty, olha pra você ver que coisa louca. E mais abaixo aqui, meus amigos, nós temos o Overwatch 2 trailer de campanha, o gameplay, no caso aí, que eu estou muito interessado em saber também, porque o Overwatch é um jogo sensacional, cara, feito aí pela Blizzard, entendeu? E eu acho que tava na hora, assim, dele ganhar o modo campanha pra gente poder acompanhar melhor a história dos personagens, se aprofundar nelas aí, então eu acho que vai ser bem interessante. Ó, a gente tem aqui o Red Dead Redemption 2 PS5 Enchantment Trailer, deve ser um port que eles vão fazer, né, uma versão aprimorada do jogo, de repente, embora eu acho meio difícil aprimorar aquele jogo lindo daquele jeito, mas tá bom. De repente, com o SSD do PlayStation 5, o negócio fica absurdamente mais rápido, eles conseguem fazer coisas a mais ali, pra poder saltar os nossos olhos. Nós teremos um trailer aqui também, meus amigos, do serviço PlayStation Now, olha aí, muito interessante também, pra gente poder ver aí quais jogos poderão entrar nesse serviço. Nós teremos também um trailer aí do FIFA 21 Enchantment Trailer, eu estou curioso pra poder ver qual é desse negócio aí, apesar de eu não ser um grande fã de FIFA, ou jogos de esporte assim, eu prefiro muito mais NBA 2K, mas eu tô muito curioso pra poder ver esse FIFA aqui também. Agora, esse daqui eu estou de veras animado e empolgado pra poder ver, porque por essa lista nós teremos também Spider-Man Miles Morales aparecendo ali com um trailer de gameplay de 3 minutos e 40 segundos, meus amigos. O negócio vai ser muito louco. E também teremos a apresentação aí de 49 segundos da Collector Edition desse jogo. Vai ser muito louco, eu tô muito animado pra poder ver mais desse jogo, que pra mim é um dos grandes já lançamentos agora do PlayStation 5, assim, que eu quero muito. Nós teremos aqui também, ó, Returnal Features Trailer, trailer de recursos do Returnal com 2 minutos e 50. Nós teremos um trailer aqui também de história do Sackboy de 1 minuto e 30. Nós teremos também a apresentação de Gran Turismo 7 com esse nome aqui que eu não consigo falar, pelo amor de Deus, já tentei três vezes aqui, tentei repetir, não deu. Então, desculpa aí, é isso aqui que tá aparecendo pra vocês, entendeu? Nós vamos ter também um trailer de Godfall em modo co-op de 2 minutos e 30. Olha só, isso vai ser bem legal de ver como vai funcionar. Nós teremos também o glorioso Ratchet & Clank Rift Apart aí, ó, com o trailer de gameplay da Rachel, que é aquela personagem que foi mostrada no trailer anteriormente aí, de 2 minutos e 20. Então a gente vai poder ver bastante coisa do jogo aí. Inclusive, eu gostaria muito de ver mais com relação à mudança de mundos que eles estão pretendendo trazer aí pro jogo, por conta até dos SSDs que o PS5 tem e tal, que a parada funciona de maneira instantânea. Eu quero ver muito mais disso, cara. A gente vai ter um console overview aqui, que eles devem falar um pouco mais do console, seus recursos, o que ele vai trazer de novo para os jogadores. Esse ponto aqui também é de veras interessante, meus amigos, ó. Retrocompatibilidade trailer aqui de 1 minuto e 50. Será mesmo, cara, que eles vão apresentar um negócio desse aqui? Porque tudo que eu tô comentando, gente, é tudo rumor e especulação. A gente não sabe se isso vai ser confirmado, não sabemos as atrações, mas se isso aqui de fato acontecer vai ser muito foda, cara. Tomara, né, que eles apresentem isso aqui de fato. Nós temos aqui um Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hogwarts é a escola do Harry Potter, então deve ser um joguinho do Harry Potter aí aparecendo, vamos ver, né? A gente tem visto notícias aí sobre um jogo do Harry Potter, então vamos esperar pra ver. Agora o negócio barato fica louco, galera. Porque nós temos aqui também, ó, Mortal Kombat 11, Combat Pack 3 trailer pra Playstation 4 e PS5 de 2 minutos e 47 segundos. Rapaz, olha o tamanho desse trailer aqui. E se for real, a gente vai ter aí todos os personagens que serão mostrados, além de algum outro conteúdo extra que eles possam trazer pra gente no jogo aí nesse novo pacote, entendeu? Então tô muito empolgado. Espero demais que esse negócio seja real, cara. Vamos lá. A gente tem aqui também, ó, Demon's Souls Gameplay Review Trailer. A gente já tinha visto aí o jogo sendo revelado em um State of Play mais antigo. Tô curioso pra poder ver o que que os caras fizeram nessa versão do jogo aqui pro Playstation 5. E por fim aqui, de acordo com essa lista, nós teremos um trailer do Playstation 5, cara, de 3 minutos e 50. Ah, na verdade, o cara colocou a última mensagem aqui falando, ó, que esse último trailer aqui do Playstation 5 é possivelmente uma montagem ou anúncio do preço. Olha só, hein? Tô curioso pra ver esse negócio aí também. E por fim aqui, ele termina falando que um amigo dele não falou nada a respeito de um Horizon 2, né? Um trailer mostrando gameplay, algo do tipo. Então pode ser que eles foquem exatamente no que será lançado junto com o console aí. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho mostrando o que poderá vir nesse próximo State of Play que acontece possivelmente no próximo dia 10 de agosto aí. Vamos esperar uma confirmação da Sony aí com relação a isso. Eu só sei que eu tô de veras empolgado não apenas com o Mortal Kombat ali, cara, com o seu Kombat Pack 3 que eles possam anunciar, mas também com muitos outros jogos que eles mostraram aqui, meus amigos. Então, agora eu passo a palavra para você, que é o espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que que vocês acham de tudo isso, cara. O que que vocês acharam dessa lista de jogos que será apresentado? O que que vocês pensaram aí, cara, quando vocês viram o nome do Mortal Kombat aparecendo ali? Eu vou adorar a opinião de todo mundo e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu dou uma olhada no popinho esquerdo e direita de cada um de vocês? Até mais e... Fomos! Fomos! Fomos!